Sou um pobre sonhador, que só queria ser um cantor E em sonho ele me falou, você vai ser um grande compositor Fiquei cheio de felicidade, porque ele veio me dizer a verdade Amado Batista, você é meu ídolo, és a minha inspiração Com tanta emoção, pra você eu fiz essa canção Amado Batista, você é meu ídolo, és a minha inspiração Com tanta emoção, pra você eu fiz essa canção Obrigado, mestre